Olá pessoal, quem fala para vocês é o vosso amigo Carrão Balore, diretamente do canal Abordagem Geral. Voltamos, pedimos as nossas sinceras desculpas por estarmos essas três semanas sem publicarmos nenhum vídeo. Mas hoje já retomamos, hoje publicamos um vídeo, hoje é 13 de Fevereiro, publicamos um vídeo, então vá lá no nosso canal, veja o vídeo, subscreva-se no canal, coloque o like, partilhe o vídeo com amigos e familiares. Ao subscreverem-se no canal, não esqueçam de clicar no sininho de notificação, para que serve o sininho de notificação. O sininho de notificação nos ajudará de uma maneira ou de outra a vocês receberem as próximas notificações ou as notificações dos próximos vídeos que vão ser publicados aqui no nosso canal. Então, hoje nós vamos falar de Bíblia Sagrada. Então, vamos fazer um vídeo a falar só de Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar a parte introdutória da Bíblia Sagrada. Então, pedimos, esperamos que gostem. E depois de verem o vídeo, vão lá embaixo, comentem, digam-nos o que vocês acham, o que vocês acham, o que vocês sugerem que nós melhoremos, o que está mal, o que não está mal no canal. Nós precisamos muito do vosso ombro, amigo. Até então, até então, só temos duas pessoas, eu falo assim, fã, fiéis. Não estou a falar que não existem outros fãs, mas até então os outros fãs não se pronunciaram. Temos aqui, por enquanto, estamos com 27 subscritos no canal. O canal já vai quase a um ano, vai completar daqui a nada um ano de existência. Então, estamos com 27 subscritos, é pouco, mas para dar pra gerir, estamos a trabalhar para isso. Até hoje, só temos dois fãs, dois seguidores fiéis do nosso canal. Que sempre que nós publicamos os vídeos, eu acredito que eles são as únicas pessoas que ativaram o sininho de notificação. Porque quando publicamos o vídeo, um vídeo, quando publicamos o vídeo, automaticamente eles recebem, na hora, o vídeo. Estou a falar concretamente do Zacarias Capinhala, a.k.a. o doutor. Nós chamamos de doutor, eu lhe chamo de Zeca, que é o responsável e CEO do canal Comunidade do Saber. Depois de verem esse vídeo, subscreverem esse nosso canal, também vão lá visitar o canal dele. Vão encontrar coisas boas, porque o canal dele é um canal que está vocacionado, ou que é vocacionado para conteúdos acadêmicos. É um bom canal. Ele, o CEO do canal Comunidade do Saber, é uma pessoa que supostamente... Supostamente não, uma pessoa que tem sempre, sempre, sempre comentado, tem comentado nos vídeos do nosso canal. Tem dado sugestões, tem falado comigo pessoalmente. E tem dito o que é que o canal deve melhorar, o que é que o canal não deve melhorar. O nosso muito obrigado. E a segunda pessoa é o Oswaldo Chadi, o E. Cantori. E também é uma pessoa que tem ajudado o canal a desenvolver, em termos... Tem dado... É um crítico do canal, né? Eles os dois são críticos do canal. Então, o nosso muito obrigado. O canal agradece, obrigado por tudo. Continuem com essa força. Continuem, continuem a nos dar aquela garra, né? Agradecemos muito, né? Ficamos muito, muito, muito felizes por isso. Por ser mais de longa, vamos começar por falar sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é um conjunto de livros descritos por homens inspirados por Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada é um livro que quem escreveu foram os homens. E quem inspirou esses homens foi Deus. Estou a falar Deus, o Deus criador do céu e da terra. Estou a falar o Deus omnipotente, omnisciente e omnipresente. O omnipotente, o todo poderoso, o omnisciente, o que sabe tudo, o que tem noção de todas as coisas. O omnipresente que está em todos os sítios ou em todos os lugares. Então, os homens ao escreverem esse maravilhoso livro, né? Ao escreverem esse maravilhoso livro que se chama Bíblia Sagrada ou Sagrada Escritura, tiveram a inspiração de Deus. Que essa mesma inspiração foi levada por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, Deus inspirou os homens, mas usou um canal de inspiração, o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada é um livro que está dividido em duas partes. Antigo Testamento, Novo Testamento. Ou Antiga Aliança e Nova Aliança. Na Antiga Aliança vamos encontrar vários livros, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, ou na própria Bíblia Sagrada vamos encontrar livros históricos, vamos encontrar livros didáticos, vamos encontrar livros proféticos. Vou voltar a explicar os livros, os tipos de livros que vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Livros históricos, livros didáticos, livros proféticos, histórico, profético e didáticos. Então, tem uma outra questão que também deve ser levada em consideração. É bem provável que quem esteja a ver este vídeo pode ser um protestante ou um católico. Num outro vídeo eu vou falar qual é a diferença que existe entre protestante ou católico. Acredita-se ou, para que ninguém se sinta excluído, eu vou falar isso de forma mais explícita. É bem provável que quem esteja a ver o vídeo pode ser um católico ou um protestante. Para os católicos, os católicos acreditam que a Bíblia Sagrada deles ou dos católicos tenha 73 livros. 73 livros que a mesma Constituição é feita. Que a mesma Constituição é feita. Antigo Testamento está com 46 livros. O Novo Testamento está com 27 livros. Não sei se é que eu fiz perceber. Perdão. O Antigo Testamento, na Constituição da Bíblia Sagrada da Católica, que está constituída por 73 livros, está dividida. Antigo Testamento, 46 livros. O Novo Testamento, 27 livros. Para a Bíblia Sagrada Protestante, a Constituição é diferente. A Bíblia Sagrada Protestante tem 66 livros. O que significa? Que foram retiradas. Ou seja, os católicos acreditam que os protestantes, quando surgiu a linhagem ao regime protestante, o seu líder majoritário, que é Martínio Lutero, se sentiu na obrigação de retirar sete livros, que ele achava que eram livros apócrifos. Apócrifos são livros que não são inspirados por Deus. São livros que foram escritos sem inspiração divina. E depois, no outro vídeo, também vamos falar o que são livros apócrifos. 66 para a Bíblia Sagrada Protestante, que no Novo Testamento vamos encontrar 27. Não muda nada. Não muda nada. E no Novo vamos encontrar 30, 39 livros. 30, 9 livros. Então, é mais ou menos até ali. Outra grande questão que deve-se levar em consideração, outra grande questão que deve-se levar em consideração é o primeiro livro do Antigo Testamento e o último livro do Antigo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento e o último livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Antigo Testamento é o livro de Gênesis. A palavra Gênesis, por si só já diz. Gênesis significa criação, surgimento, origem. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias. O livro de Gênesis é um livro histórico. O livro de Malaquias é um livro profético. Tá, né? O livro de Gênesis é um livro histórico. O livro de Malaquias é um livro profético. No Novo Testamento, o primeiro livro é Apocalipse, Minto. O primeiro livro do... Assista melhor. O primeiro livro do Novo Testamento, Assista melhor. O primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus. O segundo livro, o último livro do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. O livro de Mateus é um livro também histórico. E o livro de Apocalipse é um livro profético. Olha lá já o zig-zag. Vejam já as histórias a tentarem se andar de mãos dadas. No Antigo Testamento, o primeiro livro é histórico. Tá, né? Então vejam já. O primeiro livro do Antigo Testamento é histórico. E o último livro é profético. O mesmo acontece no Novo Testamento. O primeiro livro que é Mateus é um livro histórico. Né? E... O último livro é o livro de Apocalipse. É um livro profético. Apocalipse que significa final. Término. Já. Então, mais ou menos isso. Nós agradecemos. Antes de mais nada, não esqueçam. Depois de assistirem o vídeo, vão lá embaixo, subscrevam-se no canal. Coloquem o like. Partilhem o vídeo com amigos e familiares. E nós prometemos que durante a semana, durante essa semana, que já está no final, né? E na continuação da outra semana, traremos vídeos a falarem também de temáticas sobre a Bíblia Sagrada. Esse é um dos primeiros vídeos. Estamos a começar. Esse é um dos primeiros vídeos. Então, gostaríamos que entendêssemos em contato a partir dos comentários. Nos digam o que vocês acham, o que vocês acharam fixe, o que vocês não acharam. Digam mesmo de maneira mais franca. E sigam-nos nas redes sociais. No Facebook, tem a página, a portada geral, né? E, ou, sigam-me a mim, eu como Carramba Lória. O meu Facebook é Francisco Carramba Lória. O meu Instagram também é Francisco Carramba Lória. O WhatsApp é o nome 4711-3178. Então, é isso. Ficamos juntos. Agradecemos. Tamo junto. E, boa semana laboral.